Tuem, 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 tuem Tuem, tuem, ocupado pela décima vez Tuem, telefone não consigo falar Tuem, tuem, estou ouvindo há muito mais de um mês Tuem, já começa quando eu penso em discar Eu já estou desconfiado Que ela deu meu telefone pra mim Tuem, tuem, me dizer que a vida inteira esperei Tuem, me dei duro e me matei pra encontrar Tuem, tuem, toda lista quase que eu decorei Tuem, vi e noite não parei de piscar E só vendo com que jeito pedia pra eu ligar Tuem, tuem, não entendo mais nada Pra que que eu fui topar Tuem, tuem, não me diga que agora atendeu Será que eu, eu consegui agora encontrar A moça atendeu Tuem, 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 tuem Ocupado pela décima vez Telefone, não consigo falar Estou ouvindo há muito mais de um mês Já começa quando eu penso em discar Eu já estou desconfiado E ela deu meu telefone pra mim Tren, tren, me dizer que a vida inteira esperei Tren, tren, me dei doer e me matei pra encontrar Tren, tren, toda a lista quase que eu decorei Tren, dia e noite não parei de piscar Só vendo com que jeito pedia pra eu ligar Tren, tren, não entendo mais nada Pra que que eu fui topar Tren, tren, não me diga que agora atendeu Será que eu, eu consegui Agora encontrar a moça, atendeu Alô? 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 Quem tá falando aqui é o pai da moça, rapaz Que negócio é esse? Ficar ligando pra minha casa de madrugada tantas vezes, rapaz? Tren, tren, não me diga que eu tenho aqui no quão tem